É, hoje que eu desconto o tapa que esse Oriodo me deu. Deixa ele ficar distraído. Vai, olha pro lado, bestão. Vai, olha... Isso! Agora ficou com a lapa da cabeceta pra me esquentar o couro cabeçudo do cucuruto fariheit. Pé! Ah, Robinho! Descontei! Sai do bem, que eu tô igual três sem frente. O perão tá chegando e eu vou ficar como o saradão. Vem comigo, dois, ah, três, ah, quatro. Faz o papel que eu me caguei. Vem cá, amor, não fica chateado assim. Sai pra lá, me deixa. Desculpa, meu amor, vem cá, me dá um beijinho. Não, vai pedir para as rapariga que você fica curtindo foto. Ei, mulher brava, eu gosto assim. Toda vez que eu vou dormir, essa muriscota vem me perturbar. Olha que cheio de pulga. Sai, filho, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Jesus, ela tá ali, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Calma, respira. Ai, me perdi sem querer. Calma, já é naturalmente. Naturalmente, naturalmente. OAAAHAHAHAHAHAHA